Olá meus amigos, um mega anúncio hoje pra vocês. Vai rolar uma mega cobertura da Black Friday no canal Tia Whisky. E não vai ser só whisky, vai ter gin, vodka, licor, vai ter conhaque, cachaça e um monte de coisas em promoções, numa dinâmica já mais vista aqui no YouTube que eu criei pra vocês fazendo uns testes durante a semana que vocês nem perceberam. Vem comigo e eu vou te explicar como é que vai ser esse evento incrível que eu preparei pra vocês, vamos nessa. Meus amigos, antes de contar pra vocês o que a gente vai fazer efetivamente lembra que esse canal faz a diferença pro brasileiro, ajuda vocês a beber melhor pagando menos. É um canal especializado em whisky e é o quinto maior do mundo no assunto. E é o único canal que tem uma medalha de ouro lá no Reino Unido pra um whisky que a gente desenvolveu, gente, que é o camurazão que está aqui embaixo. Pessoal, esse canal é sério, é bacana e só vai indicar pra vocês coisas sérias, lojas confiáveis, aonde você vai ter a tranquilidade que tu vai receber o teu produto e ele vai ser original. Ponto final. É assim. Só por isso você tem que se inscrever. Isso que você está pegando hoje é um mega evento que a gente está fazendo. Porém, a verdade do canal é que a gente realmente ajuda a todos por muito tempo, em muitos aspectos. Vem pra cá que você vai se divertir no canal que fala de whisky de um jeito profissional, tá bom? Pra quem já é inscrito, o like é de lei e compartilhe o vídeo pra poder ajudar esse canal, visto que o YouTube não nos ajuda. A gente fala desse lado. O YouTube quer que o nosso pegue fogo. Exatamente isso. Compartilhe o conteúdo, fale do canal. Se você tem um site, linke o canal, faça uma matéria sobre o canal, faça uma matéria sobre o whisky, linke o canal, fale do canal, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube e do Google a nos encontrar. E a única forma desse canal continuar vivendo e crescendo, porque caso contrário, dependendo do algoritmo do YouTube, somente a gente é totalmente boicotado pela plataforma. A gente faz um mega dumação social bacana, só que aquela coisa, né, peito e bunda tem mais valor pros caras. É fato. Vamos à cobertura excepcional que eu fiz até uns testes que eu não sei se vocês perceberam. Vamos falar primeiro do teste. Gente, ontem eu postei um shorts aqui no canal e esse shorts falava do que vocês já perderam por não estar nos acompanhando nos grupos. Então um shorts bem legal e neste teste que eu fiz, eu percebi que o shorts pode ser posto por emoção com tranquilidade. A dinâmica de promoções de cobertura da Black Friday será baseada em shorts. Shorts não é aquele calção que a gente usa. Shorts são os vídeos curtos do YouTube, só pra falar, tá, pessoal? Só pra deixar bem clarinho, porque vai que, cara, não sabe o que é um shorts, né? Ele não é o calçãozão. Gente, brincadeira à parte, vamos lá. Seguinte, gente, onde é que você encontra os shorts? Então aqui no meu canal você tem uma aba shorts bem facinho, tu vai lá e tu vai encontrar facilmente os vídeos. Se você está pelo computador, mesma coisa, a aba shorts bem facinho. Então é assim que você vai encontrar os shorts. Porém, pra você receber o aviso de que rolou um vídeo novo, um shorts novo com promoção, você tem que estar com o sininho de notificação clicado e marcado aqui no YouTube. Então olha aqui embaixo desse vídeo, você tem um sininho de notificação. Se já está marcado e você não está recebendo direto as promoções, os vídeos, marca e desmarca pra ter certeza que ele acionou, desacionou e acionou novamente. Motivo, YouTube é canal de whisky, né, gente? Se já for de você, não vai rolar. É assim. Então marca e desmarca, ou então se não está marcado, marca aí pra você ter plena certeza que você vai receber esse material, porque é uma cobertura show de bola. Olha só, esta cobertura, gente, vai madrugada adentro. Exatamente isso. Primeiro shorts, provavelmente, eu vou soltar lá pelas duas, três da manhã. Entendeu? Vou, virou a madrugada, eu vou estar fazendo o negócio. Só que um detalhe importante. É muito difícil produzir os shorts. E leva um certo tempo. É muito mais fácil eu pegar a promoçãozinha aqui, ó, com esse copão diferenciado novo aqui que surge no mercado. É muito mais fácil pegar a promoçãozinha aqui e jogar no grupo do WhatsApp aqui. Ou seja, se você, meu amigo, não está nos grupos de WhatsApp, tu tem que entrar, porque a cobertura vai acontecer lá primeiro. E provavelmente o pessoal do WhatsApp vai conseguir os whiskeys e aqui muitas pessoas não vão conseguir. Por que, gente? Porque as promoções são quantidades. Eles liberaram 200 garrafas dessa por 200 reais. Vendeu as 200, volta para o preço normal de 400. É assim que funciona. Automaticamente, quem está na plataforma mais rápida tem acesso mais rápido. E vai fazer, obviamente, a melhor compra mais rápido. Não vai perder. Aí algumas pessoas falaram, mas Thierry, está tudo lotado. Velhinho, eu conferi 50 vezes. Os grupos não estão todos lotados. Tem alguns lotados, é verdade. Mas se você clicou em um e ele está lotado, fecha e clica no outro. Fecha e clica no outro. Fecha e clica no outro. Tem uns 8, 9 grupos ali. Só tem 3 lotados. O resto está tudo liberado para vocês entrarem e fazerem parte desse mega evento. Que vai ser essa cobertura da Black Friday. Que vai beneficiar vocês. Lógico que vai beneficiar vocês. Sabe por que vai beneficiar vocês? Porque eu sinto de fato, gente. É esse o período que a gente compra as bebidas para final de ano. É nesse período que a gente vai comprar bebida para dar de presente de amigo secreto. É nesse período que a gente vai comprar as bebidas para dar de presente para o chefe. É nesse período que a gente vai comprar as bebidas para o Natal. Para o Ano Novo. Para a viagem de final de ano. É nesse período que a gente vai comprar bebida lá para o Carnaval. E eu, TR, neste período, compro bebidas pra sustentar a casa toda, o churrasco, o futebol, durante seis meses. Cara, a gente teve Ballantines 12 anos por R$69,00, se eu levar um Ballantines 12 anos, que eu paguei R$69,00 no futebol, gente, pelo amor de Deus, os caras vão achar que isso é recão. E, na verdade, eu paguei menos do que um Red Label. Então, gente, é o momento mais inteligente de vocês fazerem as compras. E detalhe, pessoal, fiquem nos grupos, porque as promoções provavelmente vão ter um resquício depois da Black Friday e eu vou continuar apostando pra vocês. Isso é bem importante. Entrem nos grupos, lá é o lugar que tu vai ter acesso em primeira mão. Aqui também tu vai ter acesso, mas se tu estiver no grupo vai ser muito mais rápido e tu vai meio que garantir. Depois que acabou essa fuzuê de novembro, que tá um fuzuê e eu me comprometi com vocês de pegar e soltar todas as promos todos os dias pra vocês, eu estou extremamente cansado, tenho que confessar. Eu fiquei várias madrugadas passando promoção pra galera. Depois disso eu vou tirar as férias. Então os grupos não saiam. Fiquem nos grupos, porque eu continuo postando promoção. Uma vez por semana eu faço um mega apanhado de promoção e posto no grupo. E eu vou postar assim, esporadicamente, se aparecer uma mega de uma promo eu pego e solto pra vocês. Então continua sendo saudável. E o objetivo não é encher o saco de vocês com aquela mão, telepublicação e tal. A menos que tenha muita coisa boa, né? E é bom pra vocês também, tá bom? É basicamente isso que a gente vai fazer. Essa é a nossa proposta para a Black Friday. Fazer uma mega de uma cobertura. Isso tudo porque esse canal tem o compromisso com o brasileiro. Vocês sabem, vocês que nos acompanham sabem. Isso tudo porque eu tenho compromisso com vocês. Isso tudo porque isso também acaba ajudando um pouco o canal. E isso tudo porque a gente criou uma mega de uma comunidade saudável e bacana. Se você não tá aqui dentro, meu amigo, você tem que vir pro lado uísque da força. Que vale muito a pena, tá bom? Um grandioso abraço. Até o vídeo daqui a pouco. Madrugadinha já vai ser o primeiro. Até a cobertura. Eu tô te esperando nos grupos. Lá o negócio pega fogo. TR veio a promoção, mas já acabou. Porque vendeu tudo rápido. É isso. São quantidades, tá bom? Fui.